A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Fazendo a sua cabeça Fazendo a sua cabeça Fazendo a sua cabeça Eles querem a sua cabeça, querem que você diga Não passa a você, a sua cabeça e pensa um pouco, meu irmão Não falo só de maconha e tem muito pra dizer Nosso planeta repa Papai, depois cê não se fuder Eu falo, 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 falo Você vai ter que me escutar Porque maconha, meu irmão, não pode lhe prejudicar Não pode te prejudicar, então é você se ligar Cuidado, vacina, porque senão vou te apagar Porque da onde eu vi, eu sei o gatilho Então não se esqueça Fazendo a sua cabeça 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 Música Fazendo a sua cabeça com a cultura do artão Pra você poder sobreviver, tem que ter boa educação A educação que eu tô falando não são boas maneiras É saber distinguir o que bota, fuê Porque malandro come o travio, sabe sair de lá de lá De um clubeiro com as coisas que eu quero Você tem que fazer a sua cabeça com o que você Se você bem quiser, ninguém pode te impedir Se você sabe o que é tinta de hipocrisia Variante que eu enlouqueça, então não se esqueça Fazendo a sua cabeça 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 Obrigado.